A gente está terminando o C10 do Eric. Passa para mim aqui do seu lado. Isso, estou ficando velho e fraco, hein? Camursa é um material difícil de trabalhar, mas a aparência é muito bonita. Então os meninos têm que tomar cuidado na instalação. Estou precisando fazer yoga. E não é isso que a gente faz aqui todo dia? Praticar yoga? Ficou bonito. Só falta você terminar a sua parte. Ainda tem mais peça. Olha só. Vamos fazer uma homenagem especial ao avô do Eric, com um brasão da família no interior. O programa do computador está pronto. Vou carregar na frezadora. A máquina vai cortar o brasão nessa placa de madeira. Vai ficar igual a caçamba. Vamos montar no interior entre os bancos. Vai ficar legal. Olha esse vermelho. Nossa, aí sim, hein? Para amarrar o tema do projeto, a caçamba tem que ter peças vermelhas. E tinas prateadas, como a carroceria. Vamos montar essas peças e parar por hoje. E aí E aí E aí E aí Finalmente chegou o dia de devolver a relíquia da família do Eric. Passamos três anos mexendo nessa picape aos poucos, então eu sei que eles estão ansiosos para ver como ela ficou. Vocês têm motivos para se orgulharem. Esse carro é especial para a família de vocês. A picape tem uma longa história. Você disse que o seu pai aprendeu a dirigir nela, o seu tio aprendeu a dirigir nela, mas eles eram um bração, porque a picape estava toda detonada. Não tinha nada inteiro nela, lembra? Foi uma honra pegar um pedaço da história da sua família, trabalhar em cima e criar um veículo muito especial para vocês. Eu não vejo a hora de ver a picape, Bill. Eu estou suando, ansioso, porque a gente esperou muito. A gente esperou muito. Por que não é picape? Por que está demorando tanto? E aí, o que você achou? Ficou muito louco. Ficou muito bom. Quando eu vi a picape chegando, eu nem conseguia acreditar. Ficou bem melhor do que a gente imaginava. Seu avô ficaria orgulhoso. Ficaria. Muito, muito orgulhoso. Ficou lindo. Ficou na medida. Dessa vez, a gente pegou esse projeto nos estágios finais. Tudo tinha sido feito até certo ponto. E aí, a gente terminou o que faltava. A madeira na caçamba, para-choques, rodas e pneus novos. E um dos detalhes mais importantes, o interior. Vamos dar uma olhada. É, Bill, vou te falar. Ficou muito bom, hein? Quando eles abriram a porta e eu vi o interior pela primeira vez, eu fiquei sem palavras. Eu gostei como combinar um vermelho do motor com o interior, fluindo até a caçamba. Parece que tudo foi feito sob medida. O acabamento em camurça ficou melhor do que o interior de uma Ferrari. Legal. Olha, eu tenho uma pergunta. O que veio primeiro, o interior ou os tênis? É que eu fiquei tão inspirado com esse interior que eu comprei um tênis vermelho. É isso aí. Planejamos muito esse interior. Fabricamos um painel sob medida. Tudo foi feito do zero, com madeira, fibra de vidro e muito suor. Ficou da hora, hein? As linhas fluem pelo interior, pelas portas, painéis de baixo, console. É como se fosse um conjunto inteiriço. E o mais importante, pusemos o brasão da sua família gravado na madeira. É bom, muito legal. Agora vocês podem dar uma volta com a picape. Lembrar do pai de vocês, do avô de vocês. Com certeza ele vai estar na picape. Ver o brasão da família na picape significa muito. Ela tem um grande papel na história da família. E é bom trazê-la de volta para o lugar dela, que é junto com a gente. Obrigadão, Bill. A gente ficou emocionado de ver essa picape pronta. Vocês trabalharam bastante em tudo. Eu acho que ninguém esperava um resultado tão bom. Agora a gente pode começar uma nova história com ela. Obrigadão por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.